Salut, ça va? Je m'appelle Guilherme et je suis le professeur. Hoje vamos falar sobre o verbo avoir, o verbo ter. Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje a gente vai aprender o verbo ter. Há alguns vídeos atrás a gente falou sobre o verbo ser, que é o verbo être, e hoje é o verbo avoir, que é o verbo ter. Eu vou dar exemplo de coisas que temos, que possuímos, desde bens materiais ou não. Isso com a conjugação no presente, lembrando que a gente fala sempre do presente, do verbo avoir, tá bom? Vamos lá então? Vamos passar primeiro aqui a conjugação do verbo avoir para vocês? Mas quando eu tenho alguma coisa, a gente fala je, je, je. Segunda pessoa, tu a, você tem alguma coisa, tu a, tu, você, tu a. Ele tem il a, il a, e ela tem el a. Cuidado não confundir, muitas pessoas confundem o el, porque termina com e, como se fosse ele, é ela, tá bom? Então il a, el a. Alguns livros não trazem o on a, alguns trazem. O on a é o agente, agente tem, tudo bem? É, você pode considerar coloquial ou não, mas também é muito usado. On a, agente tem. Seguimos agora para os pronomes do plural. Nós, vocês, ou se você for mais tradicional, vós, eles, elas. Nós temos, nos avom, nos avom. Atenção que o S final do nu e o A do avom, falando rápido, você vai juntá-los e vai ter um som de Z, nos avom. Nós temos. A mesma coisa acontece com a segunda pessoa do plural, vocês, ou vós. Vocês têm, vus avê, vus avê, tudo bem? Quando eu falo vus, eu posso tratar formal ou informal. O vus pode ser vocês, só que como já foi dito em uma aula lá no início, o vus também pode ser extremamente formal. E eu posso estar falando com apenas uma pessoa, tratando ela por monsieur, senhor, madame, senhora, mademoiselle. Então atenção ao contexto. Vus pode ser vocês, na forma natural, ou eu posso estar tratando formalmente uma pessoa, tudo bem? Então vus avê. E por fim, a conjugação, eles têm, elas têm, eles ont, eles ont, eles ont, eles ont, eles ont, eles ont, elas têm. Ok? Vamos aos exemplos, então? Vamos lá. Eu tenho um carro. Carro em francês é feminino, tudo bem? Então vai soar um pouco diferente pra vocês, mas não se preocupem. Em português masculino, em francês feminino. Em francês é voiture, então é uma carro, tá? In voiture. Eu tenho um carro, j'ai, in voiture, tudo bem? J'ai, in voiture. Eu posso perguntar se a pessoa tem um cachorro. Tia. Lembra que a gente aprendeu? Tia, en chien? Chien, cachorro? Tia en chien? Ou eu posso afirmar que a pessoa tem um outro animal de estimação, um gato, que é chá. C-H-A-T. Chá. I-lá, an chá. Ele tem um gato. I-lá, an chá. Posso também dizer que ela tem um avião. Pessoa riquíssima. É lá, an avião. É lá, an avião. Bom, atenção agora sobre o exemplo do on. On a. Em português, quando nós sentimos frio, nós estamos com frio. Em francês, nós temos frio. Então vamos lá. On a, froi. Froi, frio. On a, froi. Não se esqueçam. Se eu quero dizer que nós precisamos de tempo, não existe exatamente um verbo precisar em francês. Então eu tenho que montar uma forma de dizer que nós temos necessidade. Nous avons besoin de temps. Nós precisamos de tempo. Nous avons besoin de temps. Para eu confirmar se as pessoas têm aquela idade, eu posso perguntar. Vous avez 18 ans? Vocês têm 18 anos? Vous avez 18 ans? Eles estão passando por um momento pesado, às vezes. Triste na vida. Eu quero dizer que eles estão com problema. Ou eles têm alguns problemas. Em português, a gente usa mais o verbo estar, né? Eles estão com problemas. Ils ont de problema. Problema. Atenção ao acento do problema. Ok? E por fim, elles ont. Qual exemplo a gente tem separado para o elles ont? Quero dizer que elas têm filhos ou crianças. Elles ont des enfants. Enfants. Tá? Lembra? Enfants. Então, lembre-se. Esse foi o vídeo sobre o verbo avoar. O verbo ter. Tá? Você pode voltar quantas vezes quiser. E ir lá para a parte da conjugação. E a gente vai se falando, tá? Tem alguma dúvida? Tem algum comentário que você quer fazer? Deixa aqui embaixo. Curta o canal. Compartilhe. Se inscreva. E não esquece do sininho, tá? Que ele vai avisar toda vez que sair vídeo novo. Também tem a página do Instagram. Eu espero vocês lá. Au revoir! Transcrição e Legendas Pedro Negri